Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-lhes a beta de Marvel Rivals, um jogo que tem deixado muito boas impressões, um jogo game as a service, multiplayer, por equipas, que nos faz lembrar bastante Overwatch, mas com personagens da Marvel que tão bem conhecemos, como Iron Man, Spider-Man, Loki, Raccoon, enfim, uma série de personagens que podemos escolher. Temos aqui a lista de Heroes, como podem ver, Bruce Banner, Hulk, Punisher, Storm, Loki, Dr. Strange, Mantis, deixa-me tirar isto, Rocket Raccoon, como eu disse, Hela, Black Panther, Groot, Magic, Lunaslow, Iron Man, Venom, enfim, Spider-Man, Magneto, podem ver aqui o Thor, Star-Lord, Namor, a lista de Heróis é gigante, temos aqui os team-ups, quem não sabe bem o que é isto, já fiz aqui duas ou três partidinhas para ver como é que era o gameplay e é bastante divertido, bastante fluido e acredito que se o jogo tiver bom conteúdo, diz modos de jogo, diz skins para desbloquear e que não seja bastante abusivo e agressivo no que diz respeito a microtransações, visto que o jogo vai ser free to play, portanto, há aqui muito conteúdo para explorar em termos de personagens da Marvel, que é, imaginem, quantidade de coisas que se pode inserir neste jogo, enfim, vamos aqui fazer aqui uma partida rápida, vamos fazer play, team-1, start, quick match, deixem-me aqui ver os modos de jogo, quick match, conquest, respond to flexible location, eliminate as many enemies as you can, depois, obviamente, que temos aqueles sistemas de evolução da nossa conta para encontrar, então, modos competitivos por ranking, só a partir de nível 5 neste caso, e temos aqui modos para praticar, tutoriais, malta, cada personagem tem habilidades únicas, umas personagens são melee, que eu não gostei muito de jogar com as personagens melee, e depois temos outras, obviamente, que me parecem que a distância são super poderosas, mas pronto, isto é uma beta, malta, está a final, eu vou fazer aqui quick match, temos aqui o Genjiro, temos o Hulk escolhido, eu se calhar até vou jogar com o Hulk, joguei com o Spider-Man, e joguei com o Star-Lord, e acho que não me recordo o que é que eu joguei mais, mas a gente já vê, in queue, vamos ver se há pessoal para jogar, no dia em que eu estou a gravar isto, eu andei aqui a adiar, queria ver se jogava com o pessoal da comunidade, mas infelizmente não consegui gravar à noite, estou a gravar no último dia, que supostamente é o final da beta, dia 5 de agosto, e espero que, ou melhor, dia 5 de agosto estou a gravar dia 4, a final temos mais um dia, estive aqui a ver que é dia 5, mas para não arriscar, estou a gravar este gameplay, para ficar com o registro da beta, para depois acontecer a versão final do jogo, a gente fazer mais lives, e jogar em todos na comunidade, temos feito algumas partidas multiplayer, portanto, passem no nosso Discord, para se juntarem à malta, para combinar sempre alguém, para jogar a qualquer coisa, Marvel Rivals, First Descendant, sei lá, muitos jogos multiplayer que andam a sair, então, Spider Island, Tokyo 2099, do universo, Spider-Man 2099, é isso, com o Miguel O'Hara, assim que se chama Spider-Man, neste futuro, engraçado, 99%, bora lá, vai começar, mas ainda estou no loading, não vale, já está a começar a partida, Get Ready, então, que personagem é que vamos escolher, Penny Parker, temos aqui muitas personagens, do universo Spider-Man, sei lá, vamos escolher o Bruce Banner, será que ela se transforma no Hulk, eu nunca joguei, eu confirmo, Team Activated, Dr. Strange e Iron Man, Helps Spider-Hero Repair do Web, este é um modo de jogo que eu nunca joguei, sinceramente, vamos, não podem ver, esqueci-me de dizer que o jogo joga-se na terceira pessoa, ou criar aqui uma, um ambiente diferente, espera lá, isto é bem estranho, termos o Bruce Banner, com uma pistola, por que não jogar com o Hulk, dá para mudarem quando quiserem, temos que atacar isto, piu, 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 o que é que temos aqui, ah, eu transformei-me, ah, assim está bem, que giro, portanto, temos aqui, um esmaga, um bué de energia, um bué de tanque, portanto, já, tudo à frente, bora malta, eu sou o Hulk, isso, curem-me, temos healers, tanques, como eu disse, olha, o Venom também, também mexe depois, ah, não é o, não é o finca do, perdemos a energia gama, não é, do Hulk, transformamos outra vez, em banner, e depois temos a porcentagem, a crescer, ah, que interessante, portanto, o jogo tem tido feedback, muito positivo, malta, e, vê-se porquê, os valores de produção, estão cá todos, o jogo tem muito bom aspecto, e obviamente, toda a gente, conhece as personagens, portanto, não é, com o exemplo, como o Concorde, que é um jogo, que está dentro deste esquema, em que não foi tão bem recebido, exatamente porque é um novo universo, a Sonic tem que vender muito bem, as personagens, e o que é que pá, Marvel, é Marvel, não é, toda a gente conhece, sabe mais ou menos, oi, 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 vamos embora, e agora, o que a gente vai fazer isto? eu também estou a atacar o Venom, não é, que é o Tank, ok, os meus companheiros, já perceberam que eu estou à frente, a dar o corpo à bala, e portanto, estou-me a curar, que é muito interessante, e é assim que se joga, equipas, tchau Dr. Strange, que é ó, isto obviamente que ao início é, uma confusão, perceber, neste caso isto é, é um modo claramente copiado do Overwatch, que é proteger o veículo, até ao destino, e obviamente a equipa contra a área tem, tem que negar isso, não é? o Hulk faz aqui com este shift, esmaga ao chão, pá, so far, a equipa contra a área não está a dar muita luta, isso curem-me, obrigado, não sei se já posso ir à frente, oh oh oh, aí vem o Hulk, oh meu Deus, bem, eles vão jogar com pesos pesados, estou a jogar com o Venom e com o Hulk, quem é mais forte, quem é mais forte, ah fui, e agora, base a daqui, obrigado pela proteção, uma fumaçazinha, e agora, o que é que eu faço com o Venom? Que é fraquinho ele, mesmo assim não me estou a ser muito mal, pelo menos não estou a ser carne de pacanhão só, estamos, oi, estou-me a curar, fiz, cura aí, eu já já joguei de healer, é bastante divertido, jogar com um healer também, mais um checkpoint, conquistado, o banner com a pistolinha, não estava à espera de encontrar, esta dualidade, muito bem, introduzida, oi, enganei-me, oi, já vou, acabou eu, já me enervei, vou me transformar em ult, isto é tudo nosso, onde é que está? Ainda temos aqui, uma habilidade especial, que é isto aqui, olha lá, uma habilidade ainda mais especial, só que os gatos estão a recuartes, uns cobardes, ainda mandei um chaos hit, oi, 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 piu, 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 oi, oi, finalmente por rir, bom, finalmente por rir, salvo seja, vou escolher outra personagem, sei lá, pfff, pá, tanta coisa boa para escolher, raccoon, aí está, bem, e estes personagens estão muito, muito giras, isto jogar na terceira pessoa, dá-nos, uma perspectiva diferente daquilo que é o Overwatch, por exemplo, e os modelos estão muito giros, ganhámos, oh, nem experimentei, nem experimentei, agora eu não sei se vamos jogar do lado contrário, com, a defender, não é? Olha, o Namor foi o MVP, engraçado, uau, ganhei o SP com o raccoon, mas eu joguei a maior parte com o GQ, bom, skip, vamos fazer aqui mais uma partida, portanto, então, Namor, One more round, para mim, tranquilo, on cue, muito engraçado, um jogo altamente familiar, não inventa a roda, nem pouco mais ou menos, existem dezenas deste tipo de jogos, obviamente que depois, os jogos distinguem-se pelo seu polimento, sobre a qualidade da atenção, a jogabilidade, obviamente que isto é um beta, tem que estar refinado, em termos de balanço entre personagens, que é para não haver uma personagem overpowered, e nós só podemos escolher uma personagem, todos têm que ter uma personagem diferente na equipa, há os papéis a tomar tanques, como eu viro, o Hulk é um tanque, o Venom, pelo visto, também é, temos os DPS, temos melee, e temos healers, e portanto, temos que compor uma equipa, para, para ganhar, este modo de jogo, é basicamente, overwatch, ajudar, um veículo a chegar ao seu destino, a outra equipa tem que defender, mas já tive obviamente, Team Death Match clássico, Match Find, está com 30 segundos, a encontrar partidas, isto é uma beta, não é fechada, mas também não é aberta, há muitos convites, a Twitch está a oferecer códigos, enfim, mas estamos a chegar ao fim, eu não sei quando é que o jogo vai sair, mas, pelo nível de, afinação, não deve faltar muito, e, é mais um para o mercado, infelizmente, o mercado está a começar, a saturar neste tipo de jogos, mas, obviamente que vão ficar, os melhores, vamos ver, pronto, eu queria experimentar, já que eu, há bocado, não tive a oportunidade de jogar com o Raccoon, vamos, estamos aqui a jogar, dificulti um, ah ok, este é dos fáceis, pois o que é da personagem, depois tem uma dificuldade, associada, no que diz respeito às habilidades, e o seu papel na equipa, as suas inovações, são muitas geras, ok, e então, claro que tem que ser, shift, deve ser o jetpack, faz aqui um boostzinho, ok, e depois temos aqui, minas, há uma turret, ou é uma mina, ok, não sei o que é, siga para a frente, siga para a frente, não voa, tem um jetpack às costas, mas é só para dar um boostzinho, ok, mais um modo de, proteger o carro, stop spider zero, from returning to the spider island, stop, temos que os proteger, é isso, ou seja, eles vêm aqui roubar o carro, estão a ver, eu caio do fundo, sou um bocadinho overpowered, com, ataques à distância, e foi isto que me fez, um bocadinho de confusão, se eu fosse lá para a frente, com um spider man, a dar socos, eu já estaria morto, certamente, bem, apesar deles, obviamente, terem aqui, estão a ver, postagem de suporte, se tivermos um healer, para nos proteger, é claro que eles têm, pesos pesados, também sabem o que é que é de fazer, e eu já fui, vou aproveitar, ir rodando, rapidamente, que é para este vídeo, não ficar muito, olha o namoro, que ao bocado foi, MVP, deixem-me lá aqui ver, será uma personagem melee, ou não, é lança, oi, o que é isto, ele futua, ok, estou aqui a experimentar, ou calhar, as habilidades das personagens, gostava que a personagem, corresse, mas não, é um boostzinho, calma namor, corre, 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 I am Groot, anda para aí, marvo, o que é que faz o E, mandamos polvos, a sério, servem com minas, nem, poça, nem deu para aquecer, rapidamente, vamos escolher outra, punisher, claro que este tem um, podemos mudar de arma, ok, duas, caçadeira, e metralhadora, claro que isto é o homem das, oi, tivemos aqui uma ajudazinha, mas é só um boostzinho pequenino, eixo, ele vens todos, oi, 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 é que eu vou morrer, claro que vou morrer, claro que vou morrer, isto é aqui para que está a atacar, ataca com tudo, o que é que eu posso fazer para, anda no ar, e o Loki, o que é que o Loki faz, piu, 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 mais um piu, piu, já estou a ver quem está, quem está, a atacar tem sempre, boa vantagem, piu, 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 o que é que tu fazes, isto é o que, o Loki é um healer, e está aqui, meteu uma áurea de, de healing, será isso, o que é isto, será que eu tenho, pois eu sou um healer, ah o Loki é um healer, não sabia, não sabia, ele não diz a classe, não sei se diz a classe, não diz, pois, vou continuar a jogar, com o Loki, eu acho que precisamos, isto tem que ter aqui, alguns segundos, para voltarmos outra vez, portanto, shift, o que é que ele faz, mas está, disparar para os nossos companheiros, que é para os curar, não consigo curar toda a gente, que meio escondidinho, vá, vão à guerra, o que é que é que é o que é, eu fiz, carreguei no F, e, troquei de lugar, com o companheiro, aí a chaval, ia, vai, vai, e agora, para que eu saia daqui, protejam, cura-me, aqui, olha, fiz um, uma, uma dupla, coloquei ali um clone, o que é que é o que, transformei-me, no racoon, olha que fixe, portanto, o power-up do Loki, é transformar-se, numa das personagens, se calhar, apontei para o racoon, do meu colega, isto vai dar um jeito enorme, olha, cura-te, toma, 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 toma aí, está aí, estou a fazer um bom trabalho, a curar ou não? e tem ali o meu clone ainda, piu-piu, boa, vamos lá, isso, todos curadinhos, nada mal, nada mal, aqui dá bom suporte à minha equipa, siga, grande Loki, o que é que precisa de mais cura? é pá, mas proteja-me, claro que eles vêm me atacar, não é? isso, chete, boa, isso, boa time, estou a tentar curar aqui o máximo, que eles vêm, está a funcionar, bem, já somos bad clones, está a funcionar, claro, não consigo curar toda a gente, mas, não recua, malta, vai, 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 ai meu deus, ah, pois, e como é que eu me defendo? pois, o Loki, bem, muito fixe, curei, vamos escolher outra postelagem, o que é que temos aqui, olha o Man, o que é que o Iron Man faz, claro que voa, zzzzz, vai dar lá em sprint, se faz favor, zzzzz, dá para lançar missas, quando se voa, é pá, o Iron Man está fixe, mais um, mais um, piu, 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 ativei aqui o E, mísseis, coquete, fiche, é pá, muita gente, o que é isto, boa, pumba, 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 mandei aqui o super para eles, para o molho, siga, mais uma morte, agora estamos a ganhar, oh oh, morri, gostei do Iron Man, oh revivi, fui revivido ali atrás, ai tenho esta arma, ah claro, bolas, agora é que morri, agora é que fui, o Iron Man é todo arrepelhado, ch, e portanto, ainda temos aqui o peito, a famosa energia do peito, claro que eu sou um grande noob, a jogar a isto, mas pronto, está para perceber, a diferença, vamos escolher outra personagem, o Spider Man está a escolhido, o Spider Man está a escolhido, o Slow Lock, olha o Groot, olha o Groot, É um teste muito lento Groot Vamos ver o que é que tu fazes Isto é tanque Estica o braço Pois, já percebi Manda umas Epa, este Groot é É poderoso Fui Outra, rapidamente Temos o Thor, isto é a versão do Thor Pô, ok Já vemos que o Thor Ai, 10 segundos Não dá para mostrar o Thor É um melee Ah é? Então vamos embora Está morto Vamos lá arrumar isto tudo com o Thor Ganhámos 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 Escolhi o Thor Arrumei com eles todos Aito ou não Não sei o que é que aconteceu Mas pareceu-me Excelente Errorist MVP Com a Scarlet Beach Não é? Siga Olha o Thor Versão de Thor E o Thor E o Thor Ganhou o XB todo No fim Jogamos com Outras personagens E a última personagem É que é? Malta Isto foi o Marvel Rivals Uma pequena amostra Do potencial deste jogo Muito divertido Personagens variadas Com os poderes Que nós mais ou menos conhecemos Não é? Das personagens da Marvel Cada um com o seu papel Espero que tenham gostado Podem ver já Os Cosmetics Aquele Raccoon Já com um chapéu cowboy O Spider-Man Todo punk Por isso é que eu não consegui escolher o Spider-Man Porque ele estava escolhido Por outra personagem Enfim Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que é que vocês acharam deste jogo Não se esqueçam que o like é muito importante Para ajudar a partilhar E vemo-nos no próximo Grande abraço E vemo-nos no próximo